Galera, o momento mais esperado das crianças na Páscoa é a hora de abrir os ovos com brinquedos. E o nosso também. E hoje a gente vai abrir pra vocês pra ver o que que tá valendo comprar. Se o brinquedo vale a pena, se o ovo vale a pena, ou vai ser só mais um ano que nós estamos sendo feitos de trouxa. Sim, a gente comprou agora dia 16 do 3. Então, assim, a gente tá com os ovos que tem no mercado nessa época. Sim. E tem pouca opção, hein? Tem pouca opção. Eu tô sentindo que a Páscoa tá dando uma caída, hein? Nesses dois últimos anos aí, caiu bastante. É, depois do coronavirus, caiu muito. Tá com pouca opção, hein? Mas a gente trouxe o que deu aqui. Tem coisa diferente, tem coisa que é mais do mesmo. Só que os brinquedos a gente nunca viu. Confesso que esse ano eu vi mais uma privaca, porque tava muito caro. A gente pegou uns mais baratos. Tá cada vez mais caro, inclusive. Isso é uma reclamação. Mas vamos começar, então, por isso aqui. Olha isso aqui, galera. Quem já viu essa marca aqui? Eu nunca tinha visto. Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês o preço, gente. 17. Ovo da Divino Kids custou só 17 reais. É Divino Vício, tá? É Vício? É, versão Divino Kids. Gente, é um ovico de 80 gramas. Aham. 40 gramas é o brinquedo, tá? O brinquedo. É isso? Gente, eu tô muito chocada. Sim, é um mini brinquedo. Por que eu peguei? Primeiro, baratinho. Segundo, porque ele promete que cresce na água. Mas, gente, é muito pequeno. Eu fiquei muito chocada com o negócio. Vamos abrir. A gente sabe que ovo de Páscoa é mais pra dar uma lucrada, né? É época de lucrar, né, galera? Porque o chocolate vem menos, é mais caro, sabe? É aquela coisa de sempre. E é muita embalagem de plástico, né? É muito plástico, é muito, sabe, desperdício. A embalagem é composta por um ovo bem pequenininho, bem levinho. Esse copinho padrão, né, que eu nunca entendi pra que que era, mas... É pra deixar o ovo em pé. É pra deixar o ovo em pé na embalagem. E você pega uns pedacinhos e come aqui. Eu sempre fazia isso. Ah, tá. E o brinquedo, galera? Meu Deus! É muito pequeno! Não, achei um pouco... Se esse negócio não crescer, eu vou achar muita sacanagem. Galera, deixa a galera ver. Vou colocar do lado do meu olho. Olha o tamanho do brinquedo. Coloque o dinossauro no recipiente com água e espere dois dias. Seu dinossauro estará pronto. Pode crescer até dez vezes seu tamanho. Calma aí, dois dias? É pra matar a criança que tem ansiedade. A criança que tem ansiedade, ela... Não, mas pensa, é uma experiência. Você pode até colocar água aqui. Mas é uma coisa, é sapo ou é dinossauro? E até isso eles não pensaram, né? Em botar o negócio aqui. Então eu vou colocar o meu sapo dinossauro na água. A pessoa... Imagina uma criança recebendo um negócio que ela não pode brincar. Mas essa é a graça, a experiência. Eu acho que ela vai ter a experiência de cuidar do bichinho, né? De ficar olhando o bichinho. Ficar todo dia lá. Aham. Os pais vão ter sossego por dois dias, né? Ou não. O ovo parece meio amargo? Parece. Ele é mais escuro, né? É um ovo bem simples, bem levinho. Eu acho que não vem nada dentro, né? Eu acho que os ovos que a gente comprava na época eram R$17,00 e era bem melhor, né? Tem um cheirinho bem de hidrogenado. E é. E eu gosto. Eu amo chocolate hidrogenadinho. Mas esse que é caseiro, sabe? Nossa, lembra muito a infância. É. Tem um gostinho daquela bola de futebol, do guarda-chuvinha. Essas coisas, assim. Mas, pô, R$17,00. Mas que ficaram, né? Mano, R$17,00. É muito dinheiro. Num chocolatinho, bem hidrogenado, num brinquedinho safadinho. Uhum. Acho que se custasse, sei lá, R$10,00, acho que. É, eu acho que R$10,00. No máximo, R$10,00. Apesar que o nosso dinheiro não tá valendo nada mais, né? Assim, quem gosta de chocolate hidrogenado vai gostar. Não tem nada de mais, nada de menos também. Ah, eu gostei porque é hidrogenado. Então, vocês vão ver o brinquedo agora, como que ele ficou depois de dois dias. Olha a foto dele. Olha aqui, ó. Dois dias do sapinho na água. Isso aqui, gente, é uma cilada. O bichinho cresceu um pouco, não dá nem pra brincar direito. Ovo lata da Barbie, tá? Ele vem em quantos gramas? 166 gramas. Vem com uma Barbie fada e três asas diferentes. Olha, a Barbie fada, hein? Grande Barbie fada. Esse aqui é o quarto ano, galera, que a gente tá aqui trazendo ovos pra vocês. E em quatro anos, eu sinto que o mercado não dá uma atualizada muito grande nos ovos de Páscoa. Pelo contrário, eu sinto que o negócio tá caindo, né? Eu sinto que o negócio... A idade que come ovo de Páscoa de brinquedo, eu acho que é a mesma. Então, todo ano, sempre tem crianças novas. Entendeu? Não, mas não faz sentido esse seu pensamento. Porque, ok, tem crianças novas, mas a moda muda. Tipo, antes era slime, agora é finger... top. Sei lá. O quê? Aí você parou no tempo também, hein? Faz dois anos que o finger... Não, Fio, não é speed... Não, não, não. Speedet thinner. Finger. Beleza. É aquele de apertar no mesmo... Ah, tá. Pop... Finger. Ó, o ovo é liso. Gosto, o cheiro bom. Não é muito doce o cheiro, gosto. Ou, eu que abro, tá? Dá licença. Vamos ver o que tem. Olha essa Barbie. Ó, ela vem toda embaladinha assim. Lembrando que esse ovo custou R$47,00. Pra mim é um absurdo, porque R$47,00 já era o Kinder Ovo quando tava caro. Ah, mas os tempos mudaram. Não. Gasolina tá R$8,00 aqui, né? Sim, essa é a Barbie. Aí ela vem aqui com o negócio que você bota a asa. Só que, gente, por que vocês fazem uma Barbie que eu não posso abaixar as duas mãos? Sério? A criança vai ser obrigada a brincar com a Barbie assim, ó. Não dá pra baixar? Não. Isso é uma sacanagem. Eu acho, pô. Quando eu brincava de Barbie, eu gosto de Barbie com mobilidade. Qual a dificuldade de fazer um negócio com mobilidade? As asinhas que vieram, tá? Essa aqui. É uma impressão, né? De plástico. É um papel plastificado, tá? Ela é bem... Não é... Não é muito resistente. Então, dependendo aí de como a sua criança brincar, ela vai estragar muito rápido. Ai, gente, sério, R$47,00 é essa coisa? Não, eu tô muito chocada, gente. Muito chocada. É fácil se amassar isso aqui, hein? Vamos ver o... É difícil justificar, né? O Brasil tá indo pro buraco, né, cara? Tá indo. R$47,00. O salário mínimo é R$1.000,00. R$1.000,00 e pouco. Você tem noção que 5%, se eu não sou burro, é pra comprar esse ovo? Não. Tô sendo burro. As crianças tinham que fazer greve. Quem tem que fazer greve são os pais que gastam. Os pais, coitados, só vão no mercado e se ferram, né, cara? Vamos provar, vai ver se pelo menos o chocolate tá valendo a pena. Vamos lá. Lacta é bom, né? Então... Pra mim não salva muito, não. Gente, R$50,00 não justifica. Não justifica esse brinquedo. Vamos dar uma ideia pros pais. Compra uma barra de chocolate. Não, imagina que... E um Lego. Não, o Lego deve estar R$400,00, né? Compre o Lego, que não é o Lego. Não, eu achei o chocolate assim. Vai na alguma loja de brinquedo e compra. É que apesar que a criança... É a criança que é o ovo de Páscoa, né, cara? É a magia do Natal. Algumas palavras. Não é meu preferido. Eu acho que os chocolates de ovo de criança, eles têm uma fórmula diferente. Porque, por exemplo, eu acho que o ouro branco da Lacta é o melhor chocolate do planeta. E esse chocolate não... Não representa a Lacta. Não me lembra a Lacta, sabe? Aquele chocolate ao leite perfeito. Pelo menos esse de criança, tá ligado? E assim, a gente não tá avaliando só isso. É o conjunto. O preço, ele influencia 100% do que você tá provando. Eu gostaria de saber, quem tem filho aí, como que você faz na Páscoa? Você compra e é isso aí? Ou você avalia os brinquedos? Ou o seu filho que escolhe aí qualquer tranqueira? Quando a gente tiver filho, a gente vai saber muito bem comprar, né? A gente fala isso aqui, né? Os avaliadores. Aí chega lá, o filho quer qualquer tranqueira, né? Não, eu vou comprar os melhores. É um slime. Por que que eu falo pra vocês que o preço, ele influencia? Porque se esse chocolate custasse 20, 25 reais, na nossa realidade de hoje, eu ia falar, gente, pelo preço vale a pena um brinquedo simples, mas por 47 reais, aí eu falo pra vocês, tem que repensar, tem que pensar de novo, melhor aí, a sua escolha, tá? Sua escolha, a gente tá aqui pra isso, pra te ajudar. Pra você não ter que chegar no mercado, gastar 50 conto e falar, meu Deus do céu, o que que eu fiz? É engraçado que tem lojas, que a gente vai trazer também aqui uma marca, que faz uns brinquedos bem interessantes e eu acho que o preço é um pouco acima desse. Mas são brinquedos muito interessantes, tá ligado? E o chocolate, ó, é... Sim, é bom. A gente vai trazer. Inclusive, tá bom pra patrocinar o canal, né? Que é todo ano falando dessa marca aí. É. Galera, a gente sempre, nunca é pago pra falar dos ovos aqui, tá? Só pra vocês saberem, né? Galera, próximo ovo aqui, ó, é da Nestlé. É a versão surpresa deles, que é pra criança, né? Que sempre vem com brinquedo surpresa. Eu gosto muito. Esse é novo, hein? Sim, e esse é o Surpresa Magia. Beleza? A embalagem. Esse aqui não tinha no passado, é novidade. E vamos experimentar. Ele custou R$39,00, já me deixou assim. Primeiro que custou quase R$10,00 mais barato, R$8,00 mais barato. Sim, e vem mais chocolate, 210 gramas. 210 gramas e eu achei a embalagem muito fofa. Não dá uma vontade de abrir? Mano, a embalagem de ovo de Páscoa é muita infância, né, cara? É, nossa. Puxa ganhar um diamante negro assim, tá ligado? Vai, abre logo. Era eu pra estar abrindo isso aí, Magia, que eu escolhi, hein, cara? Tá bom. Conteúdo da embalagem, potinho, né, pra dar o suporte, porque realmente seria inviável não ter o pote. Ia quebrar. Ia quebrar toda hora. Você usou esse pote? Você usava, né, pra comer. Aham, pra comer. Nossa, é branco? Que alegria. Agora eu fiquei feliz. Surpresa. Isso, por surpresa. Sabe uma coisa que eu gosto de gravar esses vídeos? Que depois com um taparware desse tamanho, de chocolate... Nossa. Pra encher de espinhas, minhas costas choram. Ele é branco com coisinhas de moranguinho dentro. Viu, dá pra ser, dá pra fazer, de verdade. Mais barato que o outro. Dá pra fazer, galera. Olha o cheiro. Dá pra fazer, galera. Nossa, que cheiro bom. Olha isso. Uma coisa de chocolate branco com Nesquik. Oi! R$39,00. Já tem uma proposta diferente. Não é um chocolate liso, sabe? É diferente. Vamos ver o brinquedo antes? Não é um brinquedo. Isso foi surpresa, hein? É, foi surpresa. O que que é? É uma magia? Joguem e divirtam-se juntos nessa aventura mágica. Ah, você lê o QR Code e joga um joguinho. Ah, e aqui vem uns M&M, tipo isso. Ah, bonitinho. Deixa eu ver as cores. Vem uns M&M roxo azul, de magia, né? Ai, que fofo. Mas só pra você ter noção, olha aqui o que veio atrás. Tá vendo? 100% do seu investimento foi revertido em chocolate aqui. Não tem? É um aplicativo, é um site, então você não precisa nem comprar chocolate, galera. Ó, pode jogar aí, ó. Vai na fé. Ó, gente, ele é um ovo bem fininho aqui. Na borda, ele tem aquela rebarba, mas se você reparar aqui, ó, é um ovo fininho, tá vendo? Sim, ele tá com cara que derrete na boca, hein? Vamos ver. Vamos fazer um romance. Abre a boquinha. Não. Gosto de Nesquik. Sim. Eu acho que combina com a embalagem, esse gosto. É algo que, hum, muito bom. Esse é muito bom, cara. Impressionante. Sabe o que parece? Sabe quando você faz um Nescau, assim, e fica um pozinho no fundo? Uhum. Depois você toma o restinho e vem o crocante? Uhum. É isso, ó. Se vocês separarem, ó, tem umas bolinhas assim, isso aí é crocante, é como se fosse o pozinho do Nesquik. Esse é muito bom esse chocolate, só que você vê que balanceia, né? Não veio brinquedo. Não veio brinquedo de fato. Vem um QR Code com uns MM, né, uns confetes, assim, pra você jogar. Querendo ou não, você não precisa do ovo pra você ler um QR Code, né? Não, mas eu acho que o QR Code é só um a mais. Surpresa é isso aqui. Ah, não é possível que a surpresa seja chocolate. Mas, assim, eu acho muito esquisito, ó. A não ser que esteja escrito aqui, vamos ver. Não, mas tá escrito aqui, olha só. Game online. Aham. É claro, aquela embalagem, né, pra criança se surrupiar. A criança vai se decepcionar muito achando que é um brinquedo. É porque aqui, ó, eu achei que ia vir outra fada, ó. Outra não, né? Uma fada, ó. Tá vendo? Tem uma fadinha aqui, um duende, um velho, sei lá. Eu achei que ia vir, ó. Olha aqui. É um mago. Tá vendo, ó? Um duende, é um mago. Gente, mas assim, pelo chocolate vale a pena. É. O preço tá mais barato que o anterior e o chocolate é uma delícia. Eu acredito que a sua criança interior vai amar. Sim, esse chocolate é perfeito mesmo. Eu amei. Agora a expectativa máxima. É o ovo do Chapolin. Deixa eu mostrar de perto. Mostra. Ó, esse ovo, de que marca que é? Divino vício. Divino vício. É da mesma marca do primeiro que a gente experimentou, que é da... Qual mesmo que a gente experimentou? A do sapo dinossauro. Esse ovo custou 30 reais. 30 reais. 30 reais. Dá licença que eu que abro esse. Pô, do Chapolin, cara. Legal. Mas aí, se o outro ovo que já era pequeno estava com 80 gramas, esse aqui tem 50 gramas. Nossa. É mais caro, começar pela embalagem, que é uma fita realmente... Durex. Muito ruim de abrir, a criança tem que pegar uma tesoura para abrir o negócio. Qual é a criança de hoje que gosta do Chapolin? Ah, é verdade. Hoje em dia, a criança que gosta do Chapolin é verdade. Eu não tinha pensado isso. Quem gosta do Chapolin é a gente. Para mim, eu tenho a sensação que Chaves e Chapolin as crianças conhecem, mas não é verdade. Não conhecem mais. Gente, tô falando sério. Cara, eu gastei 30 reais para comprar um copo de plástico. Ó, é um copo simples mesmo. Aparecem aqueles copos de festa mais chiques, tá ligado? É um plástico, não é duro. Ah, gente, parem de mandar copo nos ovos de Páscoa. As crianças gostam, se bem que tem criança que gosta. Apesar que, assim, é um copo super legal, assim, eu acho que realmente a criança pode gostar. Não subestime a falta de... de... como chama? Não subestime a falta de exigência da criança, porque a criança realmente não liga para nada. Um copo super legal do Chapolin, se ela gostar do Chapolin, é um copo do Chapolin, cara. Eu vi alguma seguidora comentando no vídeo do ano passado, ou do ano retrasado, que a gente estava falando mal dos copos, e ela falou que o filho dela gosta de popos. Sim, as crianças gostam de coisas que a gente não imagina. Porque, que nem o gato, amor, você compra uma caminha super cara para o gatinho, tá ligado? Super chique. O que o gato gosta? Da embalagem, da caixa. A criança deve ser a mesma coisa. É, né? Ele vai ficar tomando o leitinho dele aqui. Mas, ó, eu já tenho um quanto com esse copo. Vou botar pipoquinha. Ah, mas aí é... Eu vou botar pipoca nesse copo. Ó, vou falar a verdade. Eu gostei da ilustração e tal. É bonito o copo. É uma ilustração de bom gosto. Se o copo fosse mais, sabe, legal, assim, não fosse um plástico bem qualquer coisa... R$30,00, né, gente? Sim, mas seria legal. Às vezes, só comprando esse ovo, você tem um copo desse, entendeu? Se fosse muito bom, tá ligado? Sim, entendi. O chocolate é esse aqui, 50 gramas. Parece muito o mesmo do outro, só que é menor. É, deve ser o mesmo. Vamos experimentar. É até mais fino, ó. Uhum. Olha. Bom, já que você gosta de chapolim, fica pra você, né? Uhum. Vou tomar... Isso aqui é bom pra tomar uma coca, sabe? Nossa, coquinha com gelo. 500 gelo. Nossa, pra assistir um filme. É isso, pronto. E, galera, se você quiser ter uma noção de como eram os ovos de brinquedo do ano passado, clica aqui na tela. E, galera, se você quiser ter uma noção de como eram os ovos de brinquedo do ano passado, e, galera, se você quiser ter uma noção de como eram os ovos de brinquedo do ano passado. E, galera, se você quiser ter uma noção de como eram os ovos de brinquedo do ano passado. E, galera, se você quiser ter uma noção de como eram os ovos de brinquedo do ano passado. E, galera, se você quiser ter uma noção de como eram os ovos de brinquedo do ano passado. E, galera, se você quiser ter uma noção de como eram os ovos de brinquedo do ano passado.